Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos o Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho na Póvoa de Lenhoso, que vai ser palco de prestígio para grupos amadores de 27 de janeiro a 2 de março. Destaque também para a Ponte de Lima, que de 26 a 28 de janeiro vai promover a excelência do arroz de sarrabulho num fim de semana gastronómico. E por último, no desporto, o Sporting Clube de Braga inicia ontem as celebrações dos 103 anos e o presidente do clube afirmou querer continuar a crescer e também a desafiar limites. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiocho Perto de Si online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Tchau!